A gente vai falar sobre a chuva forte que caiu ontem à tarde, principalmente ali em Ceilândia. Trouxe bastante transtorno ali pra região e a Camila Andrade vai trazer os detalhes aí pra gente. Chuveu bastante. Quando a gente fala possibilidade de chuva em locais isolados, sabe Camila? A gente fala que às vezes a chuva cai demais num canto só, como a gente já mostrou em Taguatinga, em Águas Claras, Braslândia. Dessa vez foi em Ceilândia. A gente tá até acompanhando as imagens da chuva. Realmente foi um grande transtorno ali pro pessoal de Ceilândia, Camila. É isso, Nala. Muita chuva. Quando eu cheguei aqui ainda tava no período seco, né? Eu vim lá do Paraná. O pessoal disse pra mim que chovia muito aqui nesse período e eu não acreditei, não pensei que fosse tanto quanto tem chovido, né? E de fato, quando essa chuva é muito concentrada, como você comentou, que aconteceu ontem à tarde aqui em Ceilândia, aí a gente tem, claro, muitos estragos. Por aqui foram ruas alagadas, casas aí que tiveram ali cheia de lama, a invasão realmente da enxurrada, as ruas danificadas por conta dessa enxurrada. A gente tem um vídeo bem impressionante que foi registrado lá na região do Sol Nascente. Um motociclista tentou atravessar a rua Nala, só que a enxurrada tava tão forte, a rua parecia um rio ali, que ele acabou sendo arrastado. Por sorte, algumas pessoas que estavam ali no entorno conseguiram resgatar ele, ajudaram ele ali a sair do meio da rua e uma outra pessoa ainda conseguiu tirar a moto dele, que já tava sendo levada à rua abaixo, e aí evitou um prejuízo ainda maior e ninguém se feriu, todo mundo está bem. E essas situações, assim, se repetiram aqui por diferentes regiões da Ceilândia, ali próximo a uma passarela que tem no condomínio Privé. Os bueiros não conseguiram drenar a água de toda essa chuva e acabaram fazendo aquele efeito de verter a água pro alto, sabe? É um risco, inclusive, pra quem tá transitando, principalmente pedestres naquela região que tem a passarela, então que é comum que as pessoas transitem. E assim foi. Em outras regiões também, a enxurrada acabou danificando o asfalto, abriu ali uma verdadeira cratera. E imagina, né, Nala? A gente tá aí às vésperas do Natal, do Ano Novo, as pessoas se preparando pras festas de fim de ano. E agora tem mais uma vez que recomeçar, porque essa enxurrada, ela não só danifica essa região que é as ruas, né? O que é de uso comum da sociedade também, entra dentro de muitas casas, em especial de pessoas que estão em regiões aí mais afetadas, regiões de perigo realmente já monitoradas pela defesa civil. E essas pessoas estão tendo que recomeçar móveis danificados, sem contar o dano psicológico. Então a gente já faz um alerta, porque tá nublado por aqui, a gente tá na Ceilândia, tem previsão de mais chuvas, se você eventualmente tá numa região de perigo, de risco, se notar que vai chover mais forte, já procura abrigo numa casa de amigo, de familiar, se não tem aí um suporte próximo, procura diretamente a defesa civil, mas vamos preservar o que é mais importante, que é a vida, né, Nala? Com certeza, Camila, e você que veio do sul, tá acostumando. Desculpa, gente, ó, porque as estações aqui, elas são bem intensas, a gente fica muito tempo na seca, muito tempo esperando uma gotinha de chuva pra poder respirar melhor e de repente a chuva vem, olha, lavando tudo, não só lavando, como tá trazendo também bastante transtorno. Gente, essa cena que a gente recebeu ontem, realmente é de chocar. Olha só, nessa via ali no Sol Nascente, a moto sendo levada, o motociclista tentando atravessar, olha só, e o pessoal ajudando ele, ele provavelmente foi atrás da moto, não queria ficar no prejuízo, né, como a Camila falou, neste fim de ano, ainda mais no final do ano, né, poxa, tá tão difícil a gente atravessando essa crise aí da pandemia, tão difícil a gente conquistar qualquer bem, e aí você vê tudo sendo levado pela água, imagina o desespero aí desse motociclista, mas é claro que ele primeiro tem que preservar a vida. Eu fico pensando, viu, Camila, nesses lugares, como você disse, principalmente mais vulneráveis, né, a gente tem o Sol Nascente, tem o bairro Santa Luzia ali na cidade estrutural, muitas casas ali de madeira mesmo, não tem asfalto, não tem boca de lobo, e até os locais onde tem boca de lobo, a gente também se preocupa, porque quando a chuva cai, ultimamente ela tem caído de uma vez, e não tem boca de lobo que dê conta de tanta água. Camila, muito obrigada pelas suas informações, logo mais a gente conversa.